Olá, primeiramente muito boa noite, Lucas Fontori vem aqui apresentar para vocês mais uma vez o nosso WebNews, com notícias da tecnologia em geral. E hoje para começarmos, destacamos como já citado anteriormente, a Apple pode lançar dois novos computadores até junho deste ano, durante sua conferência anual para desenvolvedores, que ocorre entre dia 6 e 10 de junho. O evento também deve anunciar o novo iOS 16, e novidades no sistema WatchOS, MacOS e TVOS. Também pode incluir um MacBook Air e outra categoria de Mac. As informações do analista Mac Gurman, que foram divulgadas neste domingo dia 10 no boletim informativo Power On da Bloomberg. Embora a conferência seja tradicionalmente voltada às novidades de software, a Apple estaria planejando utilizar a abertura do evento, que acontecerá de forma virtual, para apresentar algumas novidades na linha de equipamentos. A ocasião é a mesma em que, dois anos atrás, a empresa da maçã anunciou a transição. A ocasião é o mesmo que, há dois anos atrás, a empresa da maçã anunciou as transições dos processadores Intel para chips M1, da própria Apple. De acordo com o Gurman, um dos dois novos modelos a serem apresentados seria uma atualização do MacBook Air, o primeiro com o suposto nome do processador M2 da Apple. O notebook pode trazer ainda novas portas, compatibilidade com o MacSafe e uma câmera FaceTime melhor. Outros modelos em desenvolvimento ainda, segundo o Gurman, incluem um Mac Mini atualizado, um iMac de 24 polegadas e um MacBook Pro de baixo custo, para substituir o antigo modelo de 13 polegadas. Também estariam em produção novos modelos de MacBook Pro, que foram comentados pela própria Apple durante o evento especial Peak Performance, realizado em março. E por hoje é isso, me despeço de vocês mais uma vez, e eu tenho uma boa noite, boa semana e grande abraço.